Hey guys, bom, onde começar? Eu tenho uma notícia muito boa, eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre o que está acontecendo agora na minha vida. Vocês devem estar sabendo que em dezembro eu fui no Brasil e passei algumas três semanas aí no Brasil. Tirei férias do meu trabalho e daí a gente foi na lua de mel e tudo e eu voltei para os Estados Unidos. Só que durante a viagem eu percebi que eu sentia muita falta do Brasil e eu decidi me demitir do meu trabalho. Eu não falei muito sobre o meu trabalho antes aqui no canal, mas era um trabalho muito legal. Eu curti bastante e eu estava fazendo vídeos, produzindo vídeos e eu gostei. Eu gosto muito de ser criativo e foi difícil tomar essa decisão. Mas agora eu vou explicar porque eu tomei essa decisão. Bom, no fim, decidi sair do meu trabalho. A gente acabou de se mudar para Denver, a cidade onde eu sou. E eu vou focar 100% fazendo vídeos no YouTube. Eu vou continuar fazendo vídeos aqui nesse canal, mas também eu criei um novo canal só para dar dicas de inglês e aulas de inglês para meus inscritos. O canal se chama Gringando Seu Inglês. Eu vou focar em relacionando a cultura americana à língua inglesa. Então eu vou trazer coisas da cultura americana para vocês para te ajudar a aprender inglês. para quem quer aprender inglês ou que está tentando aprender inglês. Isso é meu trabalho agora. E eu estou aqui pedindo para vocês, se vocês estão aprendendo inglês, ou se você já tentou aprender inglês e não deu certo, ou se você está aprendendo agora. Vem se inscrever no meu novo canal. Eu vou deixar os links e tudo na descrição do vídeo. E eu estou bem animado para essa nova aventura. Quero que vocês comecem comigo de zero, porque eu acho que vamos criar uma comunidade muito bacana, muito divertida e fazer algo que ninguém está fazendo agora. É isso que eu estou pedindo para a sua ajuda, começar o canal. É legal que eu tenha vocês para fazer essa propaganda para o meu novo canal. E venha comigo nessa nova aventura. Bom, e agora eu vou voltar para por que eu saí do meu trabalho e decidi fazer isso. Porque não vai ser fácil. É difícil ganhar dinheiro fazendo isso. E por isso eu criei uma página no site Patreon. Se vocês não conhecem o meu Patreon, vou deixar o link na descrição do vídeo. Mas é um jeito para eu continuar trabalhando com isso. É realmente meu sonho fazer isso para vocês. Acordar, fazer uma aula de inglês para vocês. Fazer vídeos para vocês. E viver fazendo isso como minha carreira. Mas para começar vai ser difícil, como eu falei, ganhar dinheiro. Então eu estou pedindo para todas as pessoas que podem, que tenham facilidade. Sejam meus padrinhos no site Patreon. Pode fazer por dois dólares. Eu vou fazer mais um vídeo explicando tudo. E tem todos os detalhes no site que eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Mas vai me ajudar bastante no começo. E é isso. Se vocês têm mais perguntas sobre Patreon. Ou se vocês têm dúvidas. Podem deixar aqui nos comentários. Eu vou tentar responder todas. Mas vai ser legal. Eu vou colocar o vídeo agora do Patreon. E esse vídeo eu gravei como apresentação do canal. Do novo canal. Então eu vou colocar agora para vocês assistirem. What's up guys? Meu nome é Brian. E eu sou um gringo que moro no Brasil. E me apaixonei pelo país. Bom, na verdade eu achei algumas coisas meia estranhas. Bem-vindo ao canal. Vindos no Brasil! Isso em português é outdoor. Mas em inglês, outdoor significa isso aqui. Está no ar livre. Oi Brian, tudo bem? Como foi a festa ontem? Mas foi bom. Daí, depois de 14 meses morando no Brasil, eu tinha que voltar para o meu país. Eu saí do Brasil, mas ele não saiu de mim. Brasil mudou minha vida e me deu a melhor coisa de todas. Como o Brasil me deu tudo isso, eu sempre estou tentando trazer as coisas boas e mostrar essas coisas para meus amigos gringos. Aqui nos Estados Unidos. Isso é o Draco? O Draco do Brasil? O Draco do Brasil. Agora eu estou embarcando numa nova aventura, gringando seu inglês. Gringando seu inglês é um jeito para eu ajudar qualquer pessoa que está tentando aprender inglês e mudar sua vida, como vocês mudaram a minha. Eu aprendi português enquanto eu estava conhecendo a cultura do Brasil. Ficou muito mais fácil aprender português relacionando a língua à cultura. Oi! Eu amo banana. Ah! Tu ama banana? Eu só consegui aprender português depois de ficar apaixonado pelo país e pela cultura brasileira. Isso é o que eu vou trazer para vocês com o meu novo canal, Gringando seu Inglês. Eu vou ensinar inglês numa maneira divertida, trazendo conteúdo relacionado à minha cultura americana. E gente, isso é a coisa mais legal sobre aprendendo uma nova língua, é que você também vai conhecer uma nova cultura também. Mas, para ajudar vocês, eu também estou pedindo sua ajuda. E para focar 100% nessa nova aventura, eu decidi sair do meu trabalho e ir atrás do meu sonho de trabalhar fazendo vídeos e aulas para o povo brasileiro que eu amo tanto. Eu estou pedindo para todas as pessoas que tenham facilidade de contribuir ser meus Patreons. Assim, vocês vão me ajudar a realizar meu sonho e aprender inglês ao mesmo tempo. Eu entendo que não é todo mundo que tem a facilidade de contribuir. E os vídeos no YouTube sempre vão estar lá disponíveis para todo mundo assistir que está tentando aprender inglês. Mas, se vocês querem mais conteúdo, inclusive tarefas para cada vídeo, lives exclusivos e mais, seja meu Patreon e venha aprender inglês comigo. Espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau. E mais uma coisa sobre esse novo canal, eu vou estar sorteando 10 aulas particulares comigo para os primeiros inscritos que vão lá no canal. Você só precisa se inscrever no canal, ligar as notificações do canal e comentar no primeiro vídeo. E eu vou sortear 10 pessoas para fazer uma aula particular comigo pelo Skype ou WhatsApp ou sei lá. Bom, muito obrigado para vocês que estão aí ainda assistindo meu canal. Eu sei que eu fiquei longe do canal por um tempinho. Mas, realmente, essas semanas foram muito difíceis. A gente se mudou. Eu só saí do meu trabalho menos do que uma semana atrás. Então, está muito puxado agora, mas logo, logo, semana que vem vai ter mais vídeos nesse canal e no canal Gringando o Seu Inglês. Realmente, quero agradecer a todos vocês. Isso é algo que eu queria fazer muito com a minha vida. Eu estou tentando todas as coisas possíveis para continuar fazendo isso. E eu agradeço a vocês muito pelo assistir os vídeos e tudo. Bom, como eu falei, vou deixar o link do Patreon. Vou deixar o link para se inscrever no novo canal aqui na descrição do vídeo. Então, espero que vocês tenham uma boa semana e vejo vocês no outro canal. E também vou deixar o link do vídeo novo para ver o vídeo novo.